O Cine Goiânia está com quase duas mil vagas de emprego abertas nesta semana. Tem oportunidade para ajudante de carga e descarga, consultor de vendas, auxiliar de linha de produção, carpinteiro, entre outras. Se você estiver interessado, compareça à sede do Cine, localizada na Rua 1, no centro de Goiânia. Não se esqueça de levar os documentos pessoais, comprovante de endereço atualizado e carteira de trabalho física ou digital. Você pode agendar o atendimento pelo aplicativo Prefeitura a 24 horas. O SESI e o SENAI têm vagas disponíveis para todo o Estado. Em Goiânia, oportunidade para oficial de manutenção, professor de educação física, analista de sistemas de informação e instrutor de soldagem. Na capital, em Aparecida de Goiânia e Niquelândia, a vaga é para analista de gente e gestão. As informações sobre prazos de inscrições, salário e requisitos para cada processo seletivo estão disponíveis no site que está aí na tela. Anote aí ou tire uma foto da sua televisão para facilitar. O Hiper Moreira está com 28 vagas abertas para quem quer trabalhar em lojas da rede em Goiânia. Tem oportunidade para repositor, operador de caixa, auxiliar de padaria e açougueiro. Interessou? Mande seu currículo então para o e-mail que aparece aí na tela ou para o WhatsApp. O número é 62994165681. E olha, o grupo Tectron está contratando auxiliar de serviços gerais em Goiânia e Nerópolis. E também está à procura de consultor de vendas externas para atuar em Aparecida. Os interessados devem enviar currículo para o e-mail que aparece na tela ou entrar em contato pelo WhatsApp. Anote o número 62996168342.